Então pessoal, estamos aqui mostrando como que faz a marra para subir material. Então você amarra em dois pontos, aonde o primeiro horário está o preço. Dá uma reforça e fica preso a peça. E daí não tem jeito de ficar ele. Ao contrário do que muitas pessoas faz, você amarra só uma coisa, só uma madeira. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Correto. Ok? Vamos manter esse procedimento para fazer madeira, sem ninguém embaixo.